Nesse vídeo eu vou mostrar como fazer dois tipos de balões decorativos, um deles usando assim para pendurar e o outro usando em cima do seu móvel aí como decoração ou então como porta anéis, porta pulseira ou o que você quiser colocar dentro dele. Para fazer a estrutura você vai precisar de jornal, cola, pincel e uma bexiga. Então você vai cortar o jornal com a mão mesmo, não é necessário tesoura e vai rasgar o jornal em pedaços pequenos. Aí você vai encher a bexiga do tamanho que você quer que seu balão fique, vai passar cola e espalhar com o pincel e colar os pedaços de jornal que você rasgou. E sempre que você colar eles, passa também um pouco de cola por cima. Aí você, depois que preencher o balão todo, você deixa secar, passa mais uma camada, deixa secar e vai construindo camadas. Eu fiz três camadas, quanto mais você fizer, mais durinho o seu balão fica. E você pode fazer com outros papéis, papel de revista, papel ofício, tá? Então pode até fazer camadas de papéis diferentes. Então vai ficar assim, depois que secar bem você vai fazer um círculo, que é onde vai ser o bocal do balão. E aí você vem com a tesoura e corta na marcação que você fez. Aí você sempre tira a bola que ficou. Ela sai fácil, sai puxando pelos cantinhos, tá? E aí eu peguei um pouco de jornal e reforcei essa boca do balão, colando assim um pedaço do jornal pra dentro e pra fora. Eu gosto de fazer assim, mas isso daí é até opcional. Eu gosto de deixar ele sempre branco. Então a última camada ou você faz com folha ofício ou então você pinta como eu fiz. Eu usei tinta latex PVA branca da Acrylex. Mas como vocês podem ver, ele fica todo enrugado. Eu acho que fica muito feio assim. Tem gente que já deixa assim e já vai pintando cores por cima pra fazer colorido. Mas como eu acho realmente que fica feio, eu pensei em como eu poderia melhorar isso. Então aí que eu vou mostrar duas soluções que eu resolvi fazer. Então a primeira delas é usando papel. Eu comprei aquela embalagem que vem um monte de cartolina dentro, dupla face. E cortei círculos de três tamanhos diferentes e de várias cores. Então eu comecei pelo círculo grandão, colando no balão. E à medida que eu fosse chegando na parte de baixo, na parte da boca do balão, eu ia colocando os círculos menores. E aí eu fui cobrindo o balão todo assim, desse tipo, com círculos de papéis. Aí ele ficou assim, ó. Eu achei que ficou muito bonito e bem melhor do que aquele jeito que tava todo enrugado. Daí, pra fazer a parte da corda, né, que gruda com o cestinho, eu fiz com fita de cetim. Então eu escolhi uma cor aí que tivesse relação com as cores que eu usei. E colei com cola quente a pontinha da fita de cetim por dentro do balão. E colei assim quatro pedaços. O cestinho eu fiz com pote de manteiga, então eu passei fita isolante pra ficar com esse fundo preto. E aí eu colei as bolinhas que eu usei no balão. Essa parte azul é fio de couro trançado, ele já vende assim pronto. E a parte preta são miçangas. Aí eu colei a pontinha da fita de cetim por dentro do pote de manteiga. Colei desde lá do fundo, pela parede do pote, até chegar à parte de cima, pra ele ficar bem preso. Aí ele fica assim. Pra pendurar, eu passei um fio de nylon na agulha, enfiei a agulha pelo balão, dei alguns nós em cima pro nylon não correr. E por dentro eu amarrei esse nylon numa tampinha de garrafa, pra ele ficar bem preso também. Agora eu vou falar o segundo modo de fazer, que foi usando tecido. Então eu peguei aqueles tecidos mais grossos, que é de... tipo de encapar, de estofar, né? E aí eu cortei tiras. Como ele é listrado, eu fui me baseando pelas listras e cortei tiras da mesma grossura. E aí é só você ir colando com cola quente. Você escolhe um lado, começa pela boca e atravessa o balão até chegar do outro lado. Daí eu colei mais uma tira, então foram duas tiras. Sempre atravessando o balão até chegar do outro lado, de frente pra onde você começou. Então aí eu usei duas tiras inteiras, pra depois forrar com renda. Então, sempre usando a cola quente, eu fui colocando a renda. É bom você dobrar a pontinha dela, pra fazer tipo uma bainha, pra não ficar feio. E aí você vai colando. Ele ficou assim. Só que eu achei que ele ficou muito vazio, desse jeito. Então eu resolvi colar mais duas tiras desse tecido mais grosso. E aí ficou assim. Eu achei que ficou melhor. Então da mesma forma, eu comecei pela boca e atravessei até chegar do outro lado. Pra fazer o cesto, eu usei o pote de manteiga também. Daí eu cobri com o tecido que eu usei pra forrar o balão e colei. Usei um pedaço de renda na parte onde os lados se encontraram, pra não ficar remenda. E passei em volta de todo o pote também. Pra ficar mais bonitinho, eu colei uma corrente de bolinhas, por cima da renda que eu tinha colado. Pra fazer o cestinho, a parte de dentro, nesse caso, se você quiser colocar em cima do móvel, tá? Eu usei uma parte vazia, aquele papelão que sobra de qualquer fita e durex que você tenha. E usei vareta de pipa. Pra cortar é super fácil. Você corta com alicate de corte e torce assim que ele sai. E aí eu enfiei a vareta entre o pote e entre esse resto de fita durex aí que acabou, vazio. Pra poder prender essa vareta. E fiz isso com quatro. Aí você coloca a quantidade que você quiser. Não precisa colar, só de você encaixar ele já fica bem preso. E aí depois é só você vir e encaixar o balão por cima dessas varetas. Também não precisa de cola. Só de colocar ele já fica. Isso é no caso se você quiser deixar no móvel. Se você for pendurar, faz daquele outro jeito que eu mostrei que ele fica mais leve e fica melhor pra pendurar. E aí eu colei também algumas pedrinhas, né? Pra ficar mais bonito também. Achei que ficou bem legal. E na sexta eu usei aquelas flores de papel que eu ensinei a fazer num outro vídeo, tá? Você pode usar flores artificiais. Ou então se você quiser colocar anéis, eu forrei aí com um pedaço de tecido. Também não colei, só coloquei em cima. E coloquei os anéis por cima desse tecido. Então eu espero que vocês tenham gostado. Em breve eu vou colocar outro vídeo ensinando mais duas formas de fazer esse tipo de balão. Então se inscreva pra continuar acompanhando as novidades. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho